Prejudicou a precisão do Sr. Santo Cristo dos Milagres. Junta-se a nós, em direto do Campo de São Francisco, o jornalista Orlando Melo. Orlando, este ano, o ritmo da precisão e até o próprio percurso foi alterado. A recolha aconteceu mais cedo do que é habitual. Qual é o ambiente que se vive agora no Campo de São Francisco? Isabela, a chuva continua ainda a cair no Campo de São Francisco. Como podes imaginar, está um campo de despido, fora daqueles outros anos que costumávamos a ver com grande moldura humana. Chove, alterou as contas a toda a gente, apanhou as pessoas desprevenidas, a precisão recolheu mais cedo. A imagem, ao chegar aqui ao Adro, ao Santuário, nem ficou no Adro, recolheu-se para o interior do Santuário. Imagens essas que a RTPS hoje transmitiu e que podemos recuperar para também tentar dar aquilo que foi esta passagem da imagem aqui para esta zona do Campo de São Francisco. Num dia que choveu muito. Aliás, é um dia de contrastes. Um dia de manhã lindíssimo, com o sol a brilhar. Houve a solene concelebração da eco-horística e essas imagens provam isso mesmo. Estava um dia lindíssimo. Depois foi-se agravando ao longo da tarde. As pessoas, umas mais do que outras, já sabiam desta situação que o estado do tempo poderia agravar-se e mesmo assim foram tomadas algumas medidas e por isso mesmo, ao contrário de anos anteriores, aconteceu aquilo que acabamos por ver. Foi uma posição, um cortejo mais curto daquilo que é habitual, exatamente porque estamos a falar de uma imagem com muitos anos e que é preciso preservar da melhor maneira possível. Para aqueles que se sentiram incomodados com o facto deste ano não terem presenciado a chegada da imagem do Sr. Santo Cristo dos Milagres aqui ao Campo de São Francisco, fica então sempre a lembrança do que é que foi durante a missa, do que é que foi das transmissões que a RTPS Souros tem feito e tem levado a essa imagem, uma imagem de grande comoção, que as pessoas chegam, que as pessoas olham, muitas vezes com algumas lamentações, outras vezes também com agradecimento de promessas, cumprindo assim algumas promessas. Lembramos que desde sexta-feira, desde o início destas festas, tínhamos sempre a sombra do tempo, das chovadas, lembramos bem das chovadas que ainda ontem, ou na madrugada de ontem, aconteceram na Ilha Dressária e também aqui em São Miguel, e certamente que essas pessoas que sentiram muito na pele a intensidade das chuvas e todos os acontecimentos que mudaram um bocadinho o seu rumo normal da vida, do dia-a-dia, certamente que para esta altura lembraram-se exatamente de uma imagem que quase todos se lembram, que é exatamente essa imagem do Sr. Santo Cristo dos Milagres. Foi essa imagem que muita gente pude ver aqui no Campo de São Francisco, ao longo deste cortejo que percorreu ainda algumas artérias da cidade de Ponta de Algada, mas depois, portanto, veio a chuva, veio a chuva e a chuva acabou por atrapalhar. Ao contrário de alguns anos, eu ouvi sempre ameaça de chuva, mas nunca passou disso. Dava sempre para que a imagem pudesse chegar aqui, ficar no adro da igreja, e depois até os corteiros e bombeiros de Ponta de Algada passarem aí, então, fazer-se aquela cerimónia que é muito significativa e que as pessoas gostam muito, por isso há todos os anos muita concentração aqui neste campo, neste canto do Campo de São Francisco, exatamente para seguir aquela cerimónia que as pessoas se lembram perfeitamente, que é a cerimónia das capas dos estudantes que põem as suas capas no chão. Este ano não foi assim. Este ano a imagem saiu com a maior rapidez possível, saiu do santuário de onde estava abrigada, Isabel, e depois foi rumo àquele sítio que é habitual, para dar a entrada depois no Coro Baixo, e pronto, como jeito de despedida, Isabel só para o ano é que o Sr. Santo Cristo de Milagres poderá voltar, e vamos desejar, sabendo que antemão, que normalmente todos os anos acontece sempre uma chuvinha para atrapalhar as contas e a vida às pessoas, mas pronto, a Real vai ver daqui a bocadinho, as pessoas certamente estão conchegadas um bocadinho em casa, estão a comer qualquer coisa, a recuperar forças, e depois certamente não vão desistir, apesar dessa ameaça da chuva e do mau tempo, não vão desistir de vir aqui à festa e fazer a Real, porque o Santo Cristo ainda dura, amanhã há arrematações, enfim, mas hoje terminou um dos grandes... Mas não é por isso que os filhos vão deixar de acreditar, de lembrar aquela imagem que é tão significativa para todos. O Orlando Melo em direto do Campo de São Francisco, e como dizia o Orlando, precisamente, não é por causa da chuva que a festa estragada ou acabou, por estes dias podemos visitar e acompanhar o Senhor Santo Cristo dos Milagres no Santuário da Esperança. Vamos recordar como saiu a procissão, ainda sem chuva. Tal como acontece desde o ano de 1700, a procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres voltou a percorrer as ruas de Ponta Delgada. A cidade está em festa em torno da devoção ao Senhor Santo Cristo. Sai à rua no quinto domingo depois da Páscoa. É assim há mais de 300 anos. A procissão percorre as principais ruas de Ponta Delgada, passando por sete conventos e igrejas que existiam na altura. O cortejo é o ponto alto das festas. A mobilização popular é enorme. Varandas enfeitadas, tapetes deslumbrantes, gente, muita gente para participar e ver a procissão passar. O ritual demora horas, mas desta vez a chuva passou de uma simples ameaça a uma realidade. O anúncio apostólico Dom Rino Passigato, que presida as festas na Missa Campal deste Domingo de Santo Cristo, não esqueceu os tempos de crise. O bispo de Angra, Dom António de Sousa Braga, também deixou uma palavra para os que mais sofrem, quer com a crise económica, mas também para as famílias de São Miguel e Terceira, que foram agora atingidas pelas cheias. Depois de passar a noite na Igreja de São José, para a solene vigília da adoração, a imagem do Santo Cristo dos Milagres foi transportada para o adro do Santuário da Esperança, para a solene com celebração eucarística. O anúncio apostólico em Portugal, Dom Rino Passigato, que presidiu as festas, não esqueceu na sua homilia os tempos de crise. Perante os enormes problemas do desenvolvimento dos povos, sobretudo em tempo de crise, como o que vivemos, que quase nos levam ao desânimo e à rendição, vem em nosso auxílio a palavra do Senhor Jesus Cristo, que nos torna cientes destes dato fundamental, sem mim nada podeis fazer e encoraja, eu estarei sempre convosco até o fim do mundo. O Bispo de Angra, Ilhas dos Açores, Dom António de Sousa Braga, também teve uma palavra para os que mais sofrem, quer com a crise económica, quer com as recentes intempéries. Uma saudação particular de solidariedade para com as famílias das freguesias das Bretanhas e de alguma outra ilha que, além do susto, tiveram grandes prejuízos materiais com as recentes chovadas. Este momento de crise global exige de nós cristãos a coragem e a esperança que nos compromete na construção do Reino de Deus, Reino de Justiça, Amor e Paz. Dom Rino Passigato, que veio em representação do Papa, deu a benção apostólica com indulgência plenária numa concelebração eucarística que voltou a contar com a presença do Bispo Emérito Dom Aurélio Granada Escudeiro. Na Missa Campal, no Campo de São Francisco, participaram milhares de fiéis e peregrinos vindos de toda a ilha de São Miguel, de outras ilhas, dos Açores, do continente e também muitos imigrantes. Que faz livros do Senhor Santo Cristo. A Teresa Nóbrega foi conhecer os segredos desta artesã miquelense. Genoveva Melo agarrou-se à devoção do Santo Cristo para sobreviver. Há dois anos começou a fazer livros do Santo Cristo utilizando listas telefónicas antigas. as pessoas que gostaram a falar comigo que se eu podia mandar algo em livro e ontem pôs-me a fazer. Também, como a vida está muito bem, estamos em tempos de crise. Isso foi mesmo tirado de uma fotografia de São de Cristo pequenina e por trás tinha a oração de São de Cristo. vi uma vizinha minha, que ela tinha computador, para passar por uma folha em letras bordadas e então lá fiz. Este ano passado até que vendei alguns e me servei. Também temos a disposição de material, comprar o velho, as fitas, as flores, a cola, a pintura, já sabe que também é um tipo de gosto, mas sempre tira-se algo. não se contém o nosso trabalho. O meu marido está desempregado a receber-me por fim de desemprego e isto está muito bem. As coisas estão muito caras e de alguma maneira pronto, eu tenho escrito no fim de desemprego só que não há serviço. Há anos eu dava dias. Trabalhava nas terras, a gente dava batata e eu sou que agora nem isso. E enquanto não consegue um emprego, Genoveva vai colando a oração do Santo Cristo em listas telefónicas antigas que transformem livros dourados com a imagem do Senhor Santo Cristo com fé numa vida melhor. Quando reza, o que é que pede? Que me arranja o Senhor um cervecinho e vê-se uma vida melhor que essa. Isto está a dar muito bem. A cidade de Ponta Delgada cobre-se neste domingo de um manto de flores. São os tapetes para a posição do Senhor Santo Cristo dos milagres. Desde há uns anos o clima está a pregar as suas partidas, as flores atingem a sua floração muito mais cedo e por a altura das festas do Senhor Santo Cristo dos milagres não é fácil conseguir flores em abundância suficiente para alguns quilómetros de tapetes. É por isso que se recorre cada vez mais às verduras, ao farelo e a paras de madeira pintadas. No princípio era sempre com flores muito vazia mas os flores começaram a ser escassas está muito pior este ano porque vem muito cedo parece que os tapetes estão muito altos está a mudar tudo de uma tal maneira que a gente em dois de janeiro já estava as flores a abrir e é difícil já se sabe. Para além dos serviços da autarquia e do governo muitos dos tapetes são segurados pelos comerciantes por onde passa a posição que contratam os serviços de alguns jardineiros mas há casos curiosos como no Hotel Avenida onde são os hóspedes a dar uma ajuda Marco Marques deputado de São Jorge é uma presença habitual. Eu sou cliente deste Hotel Avenida passa a publicidade há 18 anos e por conseguinte faço os tapetes por crença não tem a ver com política com crença e é digamos que é a minha casa na ilha de São Miguel a Hotel Avenida gente muito simpática e todos os anos há sempre aqui o mesmo grupo que aparece faz o tapete depois almoça junto portanto faz parte da festa e eu sinto-me bem. Um pouco mais à frente no conservatório os arranjos são feitos pelos próprios alunos e professores. Com a colaboração também dos serviços para os tais que nos mandam as verduras e algumas flores e as outras flores todas são contribuições dos alunos e dos pais e dos professores e o que organizamos é portanto convidamos toda a comunidade educativa quem quiser aparecer e aparecem sempre professores e alunos que além de entregarem as flores também vêm ajudar hoje de manhã. E as flores é uma coisa flores e música que estão bem ligadas exatamente muito ligadas nós fizemos estes modelos mesmo sempre com as colcheias e com as claves de sol de certa forma de monstro que é uma escola de música é a nossa no fundo é a nossa imagem que está aqui. Para além dos tapetes as varandas também se enchem de colchas e de cuidados a ranjos florais a casa do provedor da Irmandade é passagem obrigatória depois da avó e da mãe nos últimos anos tem sido a mulher Maria da Graça a manter a tradição apesar de estar doente. Da minha avó e dos meus pais quando eu era muito novo porem aqui as colchas as melhores colchas que a gente tinha as colchas das índias de seda bordadas a seda lindíssimas mas que com a continuidade de sair em ponto foram-se estragando e então um dia a minha mãe disse o que é que eu vou fazer para substituir estas colchas lembra-se de começar ela gostava muito de gladilhos um ano plantou na quinta e meça os gladilhos e começou assim as janelas floridas aqui da rua este ano este ano este ano não havia gladilhos suficientes já que são necessários mil e duzentos para todas as verandas que foram cobertas de margaridas ornamentação das verandas nem sempre é tarefa fácil exige mesmo alguma ginástica no caso da RTP Souros o repórter de imagem Alexandre Sous deixou de filmar por momentos para dar uma mãozinha e por momentos também o jornalista deixou o microfone para pegar na câmara e registar essa imagem Os momentos profanos da festa do Sr. Santo Cristo continuam a atrair muitas pessoas ao campo de São Francisco na noite de sábado o Arreal começou com a atuação da orquestra de violas da terra Quando a noite cai as luzes acendem-se o campo de São Francisco transforma-se em palco da festa profana o mar de gente volta a encher as ruas não para pagar promessas mas sim para confraternizar Apesar da época de crise não faltam doces tentações o apelo ao consumo está por todo o lado Há que dar voltas e mais voltas à criatividade até porque é difícil manter a cartária fechada perante o pedido de uma criança Mas a festa também é feita de tradições A loice de barro por exemplo continua a ser uma presença obrigatória embora as vendas sejam cada vez menores de ano para ano O bazar continua a ser ponto de paragem obrigatório bem como as barraquinhas que apelam à solidariedade Na zona dos comes e bebes difícil é encontrar mesas vagas Os petiscos regionais continuam a servir de mote para reunir amigos de perto e de longe Junto ao cureto há quem reserve com antecedência lugar para os concertos da noite O arreial de sábado começou com sons michelenses de saudade da responsabilidade da orquestra violas da terra A festa profana volta a acontecer esta noite no campo de São Francisco de São Francisco segredi de novo sentindo